Nós vamos agora de informações do setor policial, porque gente, a Polícia Rodoviária Federal não está de brincadeira não, viu? Está apreendendo drogas com forças na BR-262. No início da semana, na segunda-feira, a PRF apreendeu grande quantidade de skank, uma droga nociva e que faz tanto mal para as pessoas, mas que tem aumentado muito o tráfego dessa droga e ontem a PRF apreendeu grande quantidade de maconha. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com as informações para a gente do setor policial. Rodrigo Lucas, é droga com força que a PRF apreendeu ontem, hein? Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias nessa manhã de quinta-feira. Pois é, é isso aí, né? O reflexo do belo trabalho que a Polícia Rodoviária Federal está realizando aqui na nossa região. Diariamente a gente vem trazendo essas informações de drogas apreendidas, né? Contrabandistas se dando mal aqui na nossa região também, com várias mercadorias contrabandeadas sendo apreendidas. E ontem não foi diferente. Policiais Rodoviários Federais estavam realizando a fiscalização na BR-262, né? Quando avistaram um Fiat Uno, placas de Itapevi, São Paulo, esse Fiat Uno que você vai vendo aí nas imagens. Ao ser abordado, o condutor apresentou nervosismo, contradições sobre a viagem até o estado do Mato Grosso do Sul, né? Os policiais perguntaram, por que você veio para cá? Ele não soube dizer e tudo mais. E ao verificar o interior do Fiat Uno, os policiais constataram aí essa grande quantidade de maconha no porta-malas e no compartimento dos passageiros. Além disso, o veículo estava aí com seus sinais de identificação com indícios de adulteração. O condutor informou que carregou o entorpecente em Maracajú e que receberia 5 mil reais para transportar até o estado de São Paulo, São Paulo capital. Só nessas últimas duas ocorrências que foram apresentadas aqui da Polícia Rodoviária Federal, que nós trouxemos inclusive ontem também no Pulseira de Prata, Pouco mais de 48 horas, a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas entregou aí para a sociedade a apreensão de aproximadamente mais de uma tonelada e meia de drogas. É o belo reflexo do trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região. Essa droga foi apreendida então em água clara. 547 quilos de maconha a menos nas mãos desses traficantes aqui na nossa região. Parabéns pelo trabalho da Polícia Rodoviária Federal e a gente fala sempre, né? Os policiais bem preparados, realizando essas apreensões. Quem agradece é o cidadão de bem, né? Essa droga aí que poderia estar entrando nas casas, poderia estar destruindo várias famílias, mas agora está nas mãos da polícia e possivelmente vai ser incinerada aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, volto com você ao estúdio.